Sempre que eu leio a história de Cristo Eu fico a pensar com grande emoção Do privilégio que muitos tiveram De ver o seu rosto, sentir sua mão Eu também teria a mesma alegria De vê-lo bem perto, bem juntinho a mim Olhar os seus olhos, seremos e menos Oh, como eu seria tão feliz assim Queria saber como era seu rosto Embora eu sinta que era muito lindo Inspirava fé e também confiança E dava a todos um gozo em findo Ao ver as gravuras dos quadros pintados Daquilo que dizem ser o meu Senhor Meu ser não aceita o que está na terra É falsa inspiração do pintor Não creio, não creio no Cristo vencido Cheio de amargura, semblante de dor Eu creio no Cristo de rosto alegre Eu creio no Cristo que é vencedor E um dia também Ouverei face a face E assim eu creio Pela minha fé Além da nossa palavra O que, Pela, me colar Ou bendiga Nos domem Lore do que a약ira E o que eu posso dramatizar Beba só saber como é Todo mundo E como eu fiquei Contra uma nenhuma Querei a Jesus como Ele é.